E ae, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Hugo e hoje bem tardiamente venho trazer Remnant from the Ashes, um jogo de 2019 desenvolvido pela empresa Gunfire Games, publicado pela Perfect World Entertainment, que usa a Unreal Engine 4 e que pode ser jogado em todas as plataformas, sem um crossplay, cada um na sua. Remnant é um jogo de tiro de sobrevivência em terceira pessoa ambientado em um mundo pós apocalíptico, dominado por criaturas monstruosas. Como um dos últimos remanescentes da humanidade, você participará sozinho ou ao lado de dois jogadores para enfrentar hordas de inimigos mortais e chefes épicos ao tentar abrir um ponto de apoio, reconstruir e retomar o que foi perdido. Aqui no jogo, seus níveis são colocados em características. As características são categorias com habilidades passivas que fornecem efeitos ofensivos ou defensivos para um jogador ou uma equipe. Você começa com duas características iniciais. Vitalidade, que é seu HP, que aumenta a saúde do jogador conforme você vai colocando pontos de características na invitalidade. E constituição, que aumenta a resistência do jogador. É a estamina dele. Aqui, a estamina no jogo só é consumida correndo ou esquivando. Golpes com espada ou armas não consomem, como se fosse Dark Souls ou algum jogo desse gênero. Em Remnant, a terceira característica vai depender da classe que você escolher. E aqui, vão ser três classes. Sobrevivente, Escultista e Caçador. O Sobrevivente é uma classe de combate mais de curto alcance, mais corpo a corpo. O arquétipo do Sobrevivente é uma classe inicial, equipada com um loadout que se destaca do combate a curta distância. O sobrevivente causa danos exponenciais e enfrenta o desafio de perto e pessoalmente. O Escultista é uma classe de combate e suporte a médio alcance. O Escultista se especializou em fornecer suporte, não apenas para ele próprio, mas também para sua equipe. Os jogadores podem encontrar um equilíbrio entre o combate de perto e de longo alcance, com um equilíbrio inicial fornecido para o Escultista. Caçador, essa é uma classe DPS crítica. O Caçador é um arquétipo equipado com uma carga inicial que se destaca no combate de longo alcance. O Caçador causa dano crítico, permitindo ao jogador atirar nos inimigos de longe. As características adicionais de cada classe são, no caso do Sobrevivente é o Guerreiro, que aumenta o dano corpo a corpo. Do Escultista é o Espírito, que melhora o uso dos mods. E do Caçador, o Vagas Sombras, que é uma característica que reduz o alcance de detecção dos inimigos. Outra coisa que vira adicional, separando por classe, são os mods das armas, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Esse é um vídeo mais introdutório, espero que tenham gostado. Se possível dê like, compartilha, se inscreva no canal para receber as notificações dos vídeos. Boa jogatina, boa diversão, abraço! Beleza! Não, 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 não. Não, não.